Eu quero saber se esse número aí é primo ou composto, tá? Um número que tem um monte de número 1, 2016 número 1, um número 2 no meio, depois mais 2016 número 1. Bom, para ser um número primo, eu não posso ter nenhuma conta de vezes desse número. Eu vou supor que ele seja composto, tá? Porque se for primo, é dificílimo provar que é primo. Se for primo, eu tenho que pegar todos os números menores que ele e verificar que nenhum deles é divisor desse. Provar que o número é primo é difícil. Você já supõe que é composto. Então, eu tenho que achar uma conta de vezes que tem aquilo ali. Claro que você não vai achar um número trivial aqui. Eu posso tentar, por exemplo, fazer o seguinte. 2016 tem 2016 números 1 e eu tenho 2016 números 1. Somando 2016 com 2016, eu tenho 4038 números 1. A soma dos algarismos que eu tenho aquilo ali é 4040. Então, eu tenho 4038 números 1, mais aquele 2, 4040. Se esse número fosse divisível por 3, 4 mais 0 mais 4 mais 0, que é 8, dividido por 3. Isso não acontece. Portanto, esse número não é múltiplo de 3. Mas essa é uma tentativa válida para verificar se o número é múltiplo de 3. E seria, sim, a tentativa mais óbvia que você deveria fazer no começo. Uma outra alternativa é verificar se esse número é múltiplo de 11. É só somar as ordens ímpares menos as ordens pares. 4 mais 4, 8, menos 0 não é múltiplo de 11 também. Então, veja, essa alternativa seriam duas tentativas óbvias. Verificar se esse número é múltiplo de 11 ou de 3. Se você conseguir verificar se é múltiplo de 7, o critério de visibilidade é complicado. Mas eu vou fazer de um jeito que eu já pensei aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar esse 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2016, ao mesmo tempo, chamando de x. Certo? Se eu pegar um 10 elevado a 2016 e multiplicar por x, eu vou ter aquele número ali com 2016 números 1, depois um número com 2016 zeros. Agora, pensa bem. Se eu pegar e somar esse número aqui, peraí, tem alguma coisinha errada aqui. Ali tem 2016 zeros, né? Acho que vai aparecer aquele 2 ali. Deixa eu olhar na cola. Ah, porque vocês fizeram o seguinte. Fizeram o seguinte na resposta. Vocês colocaram aqui 2017 números. Essa é uma alternativa. Caramba! Eu pus borracha. Se eu fizer 2017 números ali. Multiplicar aquilo por 2016. Aqui eu vou ter 2017 números. Seguidos de 2016 zeros. Se eu pegar e somar o x aqui embaixo. Tem 2017 números. O que vai acontecer? Eu vou ter 2016 números 1. Vamos pôr um ali. Um número 2 no meio. Mas aqui tem 2017 números. Mais 2016 números. Aqui eu tenho 2016. Aqui eu tenho 2017. Mas, Otávio, você não encontrou uma multiplicação. Então, ali não dá para dizer que é primo. Você encontrou. Foi uma soma. Beleza. Encontrei uma soma. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, essa soma. Aquilo. Ou seja, esse vezes esse. Mais x. Tomei x ali embaixo, não foi? Esse bicho aqui, ó. É o x. Isso aqui é o x, ó. É o x. É o x. Certo? Eu posso ter esse x em evidência. Mais aquilo ali. Portanto, eu achei uma conta de vezes. x vezes isso aqui. Que dá aquilo. Se eu achei uma conta de vezes, esse número é composto. Tá? Essa conta de vezes é essa aqui, ó. 3º. 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 4º. 7º. 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 8º.